Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. O Senhor é um covarde e presta continência para comunista. De senador Jorge Seyfe ao general Gustavo Dutra, na CPMI do 8 de janeiro. Veja o vídeo. O Senhor é um covarde e o Senhor presta continência para comunista. E o Senhor hoje serve a um ladrão. E o Senhor traiu o seu povo. O Senhor tinha todas as condições de desmobilizar os acampamentos. Não fez para deixar depois Flávio Dino. Como vocês não desmobilizaram, mas depois que virou governo para adular esse governo de ladrão, de desgraçados que arruinaram o nosso país e vão arruinar de novo. O Senhor encaminha senhoras, senhores, famílias e crianças para serem presos e agora terem pena, general, covarde. Senador, 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 eu vou lhe interromper. E é a segunda vez que o senhor ofende aqui o depoente. Isso não é razoável. Patético e medíocre. Diz Alexandre de Moraes sobre fala de advogado de réu do 8 de janeiro. Veja o vídeo. E também nesta quinta-feira, o Supremo iniciou o julgamento do segundo réu do 8 de janeiro. Na denúncia da Procuradoria-Geral da República, Tiago de Assis Matar foi acusado dos crimes de Associação Criminosa Armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. O advogado de defesa do réu, Henry Katwinkel, afirmou em sua sustentação que Matar não vê os filhos há mais de oito meses e que eles acreditam que o pai morreu. Durante a sessão, houve um novo desentendimento. Dessa vez, entre o advogado de defesa e o relator das ações no STF, ministro Alexandre de Moraes. Henry afirmou que Moraes passou de julgador a acusador. É impressionante e com a devida vena eu peço, eu vejo o ministro Alexandre de Moraes inverte o papel de julgador aqui nessa Suprema Corte. Ele passa de julgador a acusador. É um misto de raiva com rancor, com pitadas de ódio, quando se fala dos patriotas. Em resposta, Alexandre de Moraes classificou o discurso do advogado de patético, medíocre e aula do que não fazer. É patético e medíocre, eu repito, é patético e medíocre, que um advogado suba à tribuna do Supremo Tribunal Federal com um discurso, um discurso de ódio, um discurso para postar depois nas redes sociais que veio aqui agredir o Supremo Tribunal Federal, talvez pretendendo ser vereador do seu município no ano que vem. E eu digo com tristeza, presidente, que o constituído réu, o réu aguarda que o seu advogado venha aqui, venha defender tecnicamente, venha analisar tipo por tipo. O advogado ignorou a defesa, o advogado não analisou nada, absolutamente nada, não analisou associação criminosa, não analisou dano, não analisou nada porque o advogado preparou um discursinho, um discursinho para postar em redes sociais. Isso é muito triste. Henrique também criticou o ministro Luiz Roberto Barroso e citou uma declaração do magistrado sobre as eleições em Roraima. Ato antidemocrático com a devida vênia é quando o ministro da Suprema Corte desse país fala que eleição não se ganha, eleição se toma. Barroso rebateu a afirmação, segundo ele, mentirosa. Eu jamais disse que eleição não se ganha, eleição se toma. Essa é mais uma fraude que se pratica online de pessoas de milícias digitais que cultivam a mentira, precisam da mentira, se alimentam da mentira e propagam a mentira. O episódio foi o seguinte. Eu, presidente do TSE, recebi no meu gabinete o senador Messias de Jesus do estado de Roraima. o senador Messias de Jesus me disse eu apoio o presidente, porém sou contra a volta do voto impresso porque no meu estado por duas vezes venci as eleições no tempo do voto de papel e me tomaram as eleições. E me disse ele, eleição em Roraima não se ganha, se toma. Esses grupos que vivem da mentira e fomentam a mentira editaram a fala, tiraram do contexto que era uma fala do senador Messias tiraram o Roraima e divulgaram pelo mundo afora que eu teria dito eleição não se ganha, eleição se toma. Consta, quero te ouvir, mas antes vou pedir para a produção exibir esse vídeo que nós resgatamos do ministro Luiz Roberto Barroso. Eu brinquei que eleição em Roraima não se ganha, se toma, se toma. Se o Guilherme apresentasse eu fiz a preferência, está com som? Pode ser que sim, pode ser que não. Consta, nós acompanhamos ali trechos então da sustentação oral do advogado do segundo réu do Tiago de Assis Matari e ali o bate-boca com o ministro Alexandre de Moraes também Luiz Roberto Barroso. É, corajoso o advogado, ele podia lembrar de outros episódios ele podia lembrar de perder o Mané numa mola ele podia lembrar de, diante da turma da extrema esquerda, da Uni eu derrotei o Bolsonaro, como é que ele ia sair dessa? Milícias de desinformação e o outro então, o que dizer, realmente ele acusa o golpe está ali como acusador e não juiz, ele vai lá e acusa o advogado chama de patético, medíocre, com ódio acusa o outro de fazer discurso de ódio exalando ódio por cada poro e depois ainda acusa o advogado de querer provavelmente ser um vereador no ano que vem e querer lacrar nas redes sociais quer dizer, minority report agora nós temos uma bola de cristal ele é clarividente, ele sabe que o outro está fazendo isso uma acusação, aliás, absolutamente legítima porque ele quer ser político como se não fosse o próprio ministro Alexandre e o próprio ministro Barroso quem agissem, os que agissem como políticos veja, nós estamos diante de um show trial soviético isso é muito importante ficar claro eu convido todo mundo aí nas redes sociais do Supremo Tribunal Federal no Twitter, o X, ou no Instagram e vê os comentários dessa divulgação das decisões nesse julgamento inadequado sem o foro propício vejam os comentários é por isso que o mesmo Barroso já se pronunciou o seguinte os tempos de internet livre acabaram temos que regular, não pode ser assim eles estão batendo nessa tecla o tempo inteiro eles não querem permitir a liberdade de expressão eu, por exemplo, estou sob censura no Brasil porque os meus tweets incomodam bastante tem muito alcance quando não censurados o STF está lançando um livro junto com a Universidade de Brasília, a UNB sobre desinformação veja que coisa irônica o mesmo STF que lançou um prêmio acreditem se quiser para agraciar veículos de comunicação que falem bem do poder judiciário acho que a Oeste não está bem na foto para ganhar esse prêmio mas posso pensar em um ou outro grande veículo que merece troféu de ouro Augusto os juízes rebatem o que dizem os advogados nunca vi isso aí acontecer só no lugar estou vendo agora mas não são juízes são advogados eleitos para usar uma toga pelo voto de um homem presidente da república com a cumplicidade de senadores covardes os ministros hoje eles brincaram com penas um dia qualquer hora você vai concordar com a minha dosimetria disse o Moraes ao Zanin pela diferença de um ano dois anos brincando com anos de vida dos réus a ministra Rosa Weber também se enganou uma hora na menção ao número e também ria não, olha aqui são 14 e não 16 então eles brincam com o destino das pessoas o ministro Barroso é mentiroso ali no vídeo se vocês ouvirem com cuidado aparece um eu como eu já disse aqui eu disse e não ouviu do visitante a quem ele atribui a frase eu disse a ele eleição não 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 se vence eleição se toma ele diz ele devia ter com as declarações que faz o cuidado que tem com as sobrancelhas essas estão sempre bem cuidadas e olha aqui elas ficam assim o arquear das sobrancelhas já é uma bandeira para quem sabe quem sabe interpretar o gestual do orador nervoso e o orador inseguro ele bebe água mas não tem dúvida a água está logo ali e ele é obrigado a tomar água para mentir de novo ao voto impresso ninguém pediu voto impresso e sim auditável como ele sabe mas ele mente é ele o homem que dizia que se comovia com o batista que tentou sim o nome dele a organização do cliente dele tinha um nome a ação do proletariado uma coisa dessa queria implantar a ditadura do proletariado e ele disse um velho a hoje um velho combatente mas um moço que sonhava em mudar as coisas na Itália um assassino se responsabilizou por pelo menos quatro assassinatos aí ele fica não o Cesare está mentiroso mentiroso nós derrotamos Bolsonaro e agora estão querendo derrotar os bolsonaristas tá não tem agora não tem mais com pitadas disso e daquilo não tem mais discordância ele defendeu o João de Deus disse que se o João de Deus a quem ele creditou a cura de uma doença grave se fosse julgado pelo Supremo ele não votaria pela condenação não ele se declararia suspeito suspeito é suspeito agora é suspeito agora que é militante e vai assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal eu não não tenho nenhum respeito pela atual composição do Supremo sobretudo ao ver esse julgamento e depois de ver o Gilmar Vendes perguntando se não naquele dia se eles triunfassem onde estaríamos agora ali mesmo onde estão porque o golpe que ele viu se fosse se prosseguisse diga pra gente prosseguiria com qual etapa que que eles fariam os golpistas no dia nove então eles estariam ali sim prontos pra comer lagosta e viajar para seminários no exterior talvez não estivéssemos aqui infelizmente estariam sim no mesmo lugar onde estão então é ótima essa transmissão não pode parar de ser transmitido ao vivo esse julgamento e presencial como ele chama não vem não vão fugir para o virtual não porque o Brasil não tem pandemia nenhuma fica lá fica lá protegidos eles estão dos que não os odeiam não os odeiam todo mundo tá louco para abraçar os ministros do Supremo e cumprimentá-los então se exponham se exponham pelo menos fiquem na praça dos três poderes em vez de se refugiar em casa e só sair nas ruas quando viajam e aí eles percebem que não desperta muita simpatia em lugar nenhum aliás eu aproveito estão muito ocupados com o julgamento mas eu ainda estou esperando as fitas do que o incidente ocorrido no aeroporto de Roma não querendo ver não tem tempo o ministro Alexandre para mostrar mas é tão simples ele dá ultimato para todo mundo nós já demos ultimato tem 20 minutos para mostrar se quiser manter o mínimo de credibilidade que é zero já outra matéria na tela Pacheco contraria STF e apresenta PEC para criminalizar porte de todas as drogas em qualquer quantidade é isso mesmo na quinta-feira 14 o presidente do senado Rodrigo Pacheco sinalizou que a casa deve apresentar uma proposta de emenda à constituição que classifica o porte e posse de drogas como crime independentemente da quantidade de tipo esta iniciativa surge como resposta a uma possível descriminalização do porte para uso pessoal pelo STF Pacheco afirmou há uma sinalização do STF de uma descriminalização do porte para uso de drogas algo que o senado federal em sua maioria é contra e acrescentou o primeiro caminho a ser observado é de uma PEC que diz que deve ser considerado crime porte ou posse de substância entorpecente ilícita em qualquer circunstância em qualquer quantidade o texto deve ser entregue até sexta-feira posteriormente encaminhado para a CCJ do senado Pacheco ressaltou o papel legislativo do senado nós temos essa atribuição constitucional nós somos representantes do povo brasileiro nós definimos as leis no país bom quer receber mais conteúdos como esse então inscreva-se agora mesmo no canal deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas assim você vai estar me ajudando demais fico por aqui um forte abraço e que Deus abençoe a todos Brasil acima de tudo e Deus acima de todos Deus abençoe